Nesta quinta-feira, as pancadas de chuva retornam sobre o estado do Rio Grande do Sul com a formação de um novo sistema de baixa pressão atmosférica no continente. Em Santa Catarina, a chance de pancadas de chuva com raios moderadas a fortes em cidades do oeste catarinense. No estado do Rio Grande do Sul, os ventos úmidos que sopram do mar vão manter o céu nublado. Entre o leste do Paraná e Santa Catarina, ainda será um dia úmido com chance de garoa. Temperaturas mais amenas. No interior do Paraná, bastante nebulosidade com chuva a qualquer hora, mas em geral de moderada intensidade. Mínima prevista de 15 graus em Curitiba, 18 graus em Porto Alegre e em Florianópolis a máxima chega a 30 graus. Aguardem, pois vem aí uma nova rádio em Bento Gonçalves que vai conquistar você!